Acabou que estava visitando a fazenda de um cumpade e perguntou para o cumpade assim, essa sua fazenda é muito grande? Ele falou, o quê? Grande? Rapaz, você tem uma ideia do tamanho da minha fazenda? Eu pego meu jipe, saio daqui, que começa a demarcação da minha fazenda, ando três dias para chegar no outro lado. O outro falou, já tive um jipe desse aí também. Um carrozinho para começar a brigadeiro, é bom. É só para começar o dia. Eu vou cantar umas musiquinhas de carnaval, que já não se faz musiquinha de carnaval como antigamente. Com exceção de São Luís do Paraitinga, que revive o carnaval com grandes criatividades, o pessoal de lá fazendo música de carnaval ainda e fazendo curso e tudo. Com exceção de lá, é difícil a gente ver isso aí. Eu lembro que quando era garoto, 16, 17 anos, pulava carnaval, tinha que aprender durante um mês, dois meses, aprender as marchinhas para depois cantar lá. Quatro noites, dois martineiros, a gente ia lá. Então eu vou lembrar essa aqui. Minha bonequinha de cristal Moras dentro do meu coração Como uma lembrança oriental Guardada numa caixa de xarau Mimí, linda Mimí, nos olhos que parecem pintadinhos de ranquim Mimí, não sei se eu vi Num quadro de Xangai ou num vaso de Pequim Mimí, me mi Mimí, vendo-te aqui Igual ao teu corpinho No Brasil não há Tu deves ter fugido De alguma ventarola Ou de alguma xícara de xar Se a lua contasse Tudo o que vê De mim e de você Muito teria que contar Contaria que nos viu Brigando de você Chorando e pedindo pra ficar Se a lua contasse Tudo o que vê De mim e de você Muito teria que contar Contaria que nos viu Brigando de você Chorando e pedindo pra ficar Teve um ano que Um grande compositor fez uma música Enaltecendo a Morena Linda Morena 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 que me faz pena A lua branca Que tanto brilha Não brilha tanto Quanto o seu olhar Linda Morena 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 que me faz pena A lua branca Que tanto brilha Não brilha tanto Quanto o seu olhar Aí um outro compositor Quis no outro ano Fazer a loirinha Lourinha Lourinha Dos olhos claros de cristal Desta vez em vez da moreninha Serás a rainha do meu carnaval Tinha uma que era assim Há quanto tempo que eu não tenho onde morar Se é chuva apanha o chuva Se é sol apanha o sol Desse jeito pra viver nessa agonia Eu sempre queria ter nascido um caracol Levava minha casa nas costas muito bem Não pagava aluguel Nem imposto pra ninguém Morava um dia aqui Um outro a colar Lebron, Copacabana, Madureiro e Irajá Há quanto tempo que eu não tenho onde morar Se é chuva apanha o chuva Se é sol apanha o sol Desse jeito pra viver nessa agonia Eu preferia ter nascido um caracol Levava minha casa nas costas muito bem Não pagava aluguel Nem imposto pra ninguém Morava um dia aqui Um outro a colar Lebron, Copacabana, Madureiro e Irajá E teve um ano Que começou um punhado de músicas Falando de Eva e Adão Eva e Adão é bom, né? Eva me leva pro paraíso agora Tô com muita roupa Eu jogo a roupa fora Eva me leva pro paraíso agora Tô com muita roupa Eu jogo a roupa fora Você vive bem em pleno verão Você vai ao baile até de calção Queria também usar pouca roupa Mas é que a polícia daqui não é sopa E tinha uma de Eva Que era em menor É assim Eva querida Eva querida Quero ser o seu Adão Tartiei o meu amor A minha vida em troca do seu coração Aí o Adão tem que ir Papai Adão Papai Adão Papai Adão Papai Adão já foi o tal Hoje é Eva Quem manobra E a culpada foi a cobra Papai Adão Papai Adão Papai Adão Já foi o tal Hoje é Eva Hoje é Eva Tem manobra E a culpada foi a cobra A história da maçã É pura fantasia Maçã igual aquela Papai também comia Eu li no almanac E num dia de manhã Adão tava com fome E comeu a tal maçã Comeu com casca e tudo Não deixando nem semente Depois botou a culpa Na pobre da serpente A história da maçã É pura fantasia Maçã igual aquela Papai também comia A história da maçã É pura fantasia Maçã igual aquela E papai também comia